Professor, manda, a gente faz. Tá, como é que faz lado aí? Tá, então tá, eu tomei as duas aqui, vai. Não sei, pode ser. Quando pegou, tem essa pegou na bola aqui. Tá, vai. Bota aqui pra frente. Bota aqui pra frente. Bota aqui pra frente. Bota aqui pra frente. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui pra frente. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Gorgita bem aí Gorgita bem Gorgita bem Fiz uma Fiz uma por isso Porque a bola estava na bola Beleza Olha aí Fui Ai Essa é a bola Atenção Vamos lá. 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 E aí 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 Veja que é uma coisa que eu não sei fazer O que é? Eu travei aqui Eu travei aqui Eu travei aqui Eu travei aqui Eu não consigo fazer De novo Eu travei aqui Já saiu já Às vezes Por isso que eu estou embanando com o cara aqui Aconteceu em alguns blocos E tem duas O barulho e a galera Os barulhos e o barulho O barulho e o barulho O barulho e o barulho Os barulhos e o barulho Os barulhos e o barulho Obrigado. Três. 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 Ai! Tudo bem. Um pouquinho, um pouquinho. Muito bom. Tchau. Ai. Três. 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 Boa! Boa! Descente! 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 Boa! Quero treinar essa bola, cara! Deixa eu ver! Boa! 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 Moço! Me vem uma sorrência de noite! Aí tá bem, né? Pode ter cuidado, ele mexe! Toca uma corda velha! 20 libras da caldade, Bruno! Ele não tem! É que é importante! Importantíssimo! Sem vocês, não começaria a jogar! É, meu amor! 7-7! Boa! 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 Toma ali, ô Pedro! Toma ali, ô Pedro! Toma ali, ô Pedro! Vai, vai, vai! Vai! Vai, maltro! Será que vai morrer? Agora o tempo cresce! Agora ganho! E aí . 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 Vamos, João! Vamos! Vamos, João! 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 Vamos, João!